Hoje nós vamos conversar sobre a Redditor, uma empresa que teve seu IPO em 2020, lá em dezembro, e abriu com as cotações mais perto dos R$ 60. Desde seu IPO, ela já se encontra numa queda de 56,37%. A gente vai conversar sobre as suas operações, suas vantagens competitivas, seus principais riscos, e fica até o final que lá no fim do vídeo a gente vai calcular o preço justo da Redditor por diferentes métodos de valuation para a gente saber até onde a gente está confortável em comprar essa empresa ou se ela já está muito cara. Como vocês já devem saber, a Redditor é uma operadora de hospitais. E vindo da apresentação institucional deles, a primeira coisa que eles comentam é sobre o cenário mais macro para o setor. Eles falam de um movimento de uma migração do setor de saúde público para o privado, que atualmente é perto de 23%. Eles citam a taxa média de variação anual da população do Brasil, que vem um pouco acima dos nossos pares mais desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, e há uma expectativa de mais 20 milhões de pessoas brasileiras nascendo aqui nos próximos 20 anos. Juntando isso com o constante crescimento da expectativa de vida, ou seja, do envelhecimento populacional, a gente tem o setor de saúde como um todo como um setor relativamente resiliente, tanto porque as pessoas necessitam dos tratamentos, quanto porque cada vez mais vamos ter mais pessoas, pelo menos aqui no Brasil essa ainda é a expectativa, e conforme as pessoas envelhecem, elas precisam de mais e mais acesso a esses tratamentos. Eles também citam a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 3 a 5 leitos para cada mil habitantes de uma população. Atualmente o Brasil está bem baixo aqui no 1,9 leitos para cada mil habitantes. Então, além de todo o crescimento que a gente já vai ter no setor, a gente ainda pode e deve buscar um aumento da nossa densidade de leitos hospitalares. Quando a gente olha a evolução, o crescimento do EBITDA ajustado da empresa, a gente vê um sólido e constante crescimento. E um ganho de margem. Daqui de 2013 para 2015 a gente teve essa subida da margem EBITDA, que se colocou aqui acima dos 25% praticamente desde então. Importante a gente ver também que a Reddor é uma rede de hospitais mais de alto nível para pacientes com mais poder financeiro. Mas mesmo assim, o número de pacientes atendidos por dia segue crescendo em ritmos confortáveis, assim como o ticket médio, o gasto médio desses pacientes nos hospitais. Quando o assunto é dívida líquida por EBITDA, a gente já esteve em patamares um pouco mais confortáveis, mas atualmente aqui no 2.6 e com uma projeção de 2.8, a Reddor ainda não divulgou os seus resultados no último trimestre de 2022, então a gente tem só até setembro, mas em 2,8 vezes é uma dívida líquida por EBITDA ainda confortável. E um com custo de dívida de CDI mais 0,7 apenas. Claro que o CDI está bem alto, a Selic está alta, então esse custo da dívida vai aumentar, vai afetar todas as empresas, mas ela não está com custo da dívida tão absurdo. E quando a gente fala de vantagens competitivas da Reddor, eu acho importante a gente citar que a Reddor é uma das poucas empresas de hospitais, e tudo bem, isso não vai estar presente em todos os seus hospitais, mas que tem em alguns dos seus imóveis, o robô da Vinci, da Intuitive Surgical, já falei um pouco dessa empresa, mas essencialmente é um robô de cirurgia ultra precisa, de baixa invasão, que garante muito mais segurança e bem menos risco para uma série de cirurgias. Se a gente olhar as competidoras, como a Mater Dei ou a própria Fleury, que não é bem de hospitais, mas está mais ou menos ali no mesmo ramo, a gente vê que a Reddor é a única que está tendo esse investimento e se preparando para esse futuro, onde mais e mais cirurgias serão assistidas por equipamentos como esses. Outro ponto importante é que a Reddor está fazendo um movimento de aquisição, tanto da Sul-América quanto da Qualicorp. A Sul-América é uma seguradora, mas essencialmente eles querem a operação de planos de saúde. Por quê? Aqui no Brasil e em outras partes do mundo também a gente tem esse cabo de guerra entre os hospitais e as provedoras e as operadoras de planos de saúde. Como as operadoras sempre querem pagar o mínimo possível, elas sempre tentam argumentar e diminuir os valores pedidos pelos hospitais, o que faz com que os hospitais comecem a pedir valores maiores, já antecipando essa redução. Essa queda de braço não é beneficente nem para o hospital e nem para o consumidor final. E é daí que surge uma outra vantagem competitiva da Reddor. Ela está fazendo esse movimento, essa busca por uma verticalização. Se ela puder ser tanto a operadora de plano de saúde quanto o hospital, ela consegue acabar com esse conflito de interesse, verticalizar a sua operação e com isso passar suas economias para os seus clientes. Então eu acho que é uma empresa muito focada no futuro, de alto crescimento, bem posicionada para as evoluções tecnológicas que devem vir no setor e com essa estratégia de verticalização, que eu acredito que possa vir a ser um diferencial. Mas não é só de vantagem competitiva que vive o investidor, a gente tem que saber também os riscos da Reddor. É importante lembrar que ela fez seu IPO em 2020, ela é uma empresa muito nova, ela ainda tem muito pouco tempo de bolsa. Só isso já a coloca num patamar de risco maior, porque a gente tem acesso a menos histórico, e a gente não viu ela se comportando durante diferentes períodos macroeconômicos. Dependendo da sua estratégia, só isso já vai ser suficiente para te afastar da empresa. Tem gente que só compra empresa que está pelo menos há 10 anos na bolsa, e eu acho sim que esse tipo de estratégia traz consigo uma segurança. Porém, de vez em quando a gente quer apimentar um pouco mais a nossa carteira. E para isso a gente tem sim que conhecer os riscos. Eles citam o aumento dos índices de catástrofes, epidemias ou pandemias, eles explicitam que a companhia é mais sensível às condições e mudanças econômicas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde eles têm a maior parte dos seus estabelecimentos. Aí eles citam aqui também o aumento de um custo com os empregados devido a questões trabalhistas, como houve ali na discussão do ano passado, do piso mínimo para os enfermeiros e coisas assim. Então, obviamente, esse é um risco. Eles citam aqui a possibilidade de não conseguirem acompanhar os avanços tecnológicos, porém, nisso eu acho que eles estão muito bem posicionados. Eles falam também que a estratégia de crescimento deles é parcialmente dependente de um crescimento inorgânico através de aquisição de novos hospitais e a empresa não sendo capaz de continuar adquirindo esses hospitais ou outras sociedades, podem dificultar o crescimento da empresa. E agora, antes da gente fazer o cálculo do valor justo da empresa, vamos dar uma olhada nos seus indicadores. Ela vem atualmente com um dividend yield de 1,51%. Como ela é uma empresa de crescimento, a gente não está procurando dividendo, então, mesmo que fosse menos que isso, talvez a gente nem se importasse. Quando a gente olha para o seu preço sobre lucro, ele continua absurdo. No IPO, ele foi um monstro de 316 vezes. Com a queda e crescimento dos lucros, esse patamar do preço sobre lucro se estabilizou mais para baixo, está aqui nas 45 vezes. Esse ainda é um PL muito alto. No EV EBITDA a gente vê o mesmo movimento, e aqui um EV EBITDA de 14,46. Alto, mas não tanto quanto o PL, porque ela tem um EBITDA forte. Uma margem líquida aqui atualmente nos 6,13%. A média vindo desde 2018 fica aqui nos 7,09%, que não é uma margem mega confortável, mas também não é uma margem ruim. Tem ainda algum espaço para diminuição de preços, para competitividade. O seu ROI já foi bem alto até 2019. Em 2020 teve uma boa queda e agora voltou aqui, mais perto desde 2021, para o patamar mais aqui dos 10%. Para uma empresa que está sendo precificada, esperando um crescimento enorme, com um PL de 45 vezes, eu acho que para a gente pagar um PL de 45 vezes, a gente deveria esperar um ROI mais perto, talvez, dos 18%, quase 20%. Mas tudo bem. Quando o assunto é retorno sobre capital investido, a gente também está ficando aqui num patamar entre 7,09%, atualmente 8% e 46%. Também não é um ROI tão alto. Eu gostaria de ver uma margem líquida maior, um ROI maior, um ROI maior, para investir numa empresa com múltiplos de valuation, como o PL e o EV EBITDA estão esticados. Mas vamos ao que interessa. Vamos aqui estimar o preço justo, o valor intrínseco da rede DOR. Coisa que traz consigo uma dificuldade. Primeiro, por ela ser uma empresa mais nova e a gente não ter tantos dados históricos dela, quanto porque o seu fluxo de caixa livre vem negativo desde aqui de 2018, pelo menos. Dessa forma, eu não sinto que eu tenha capacidade ou conhecimento profundo o suficiente para poder estimar um fluxo de caixa livre positivo e crescente. Até porque a gente está falando de uma empresa ainda de crescimento, que ainda reinveste muito em si mesma, então o seu fluxo de caixa livre já fica mais apertado mesmo. De todo jeito, é devido a isso que hoje a gente não vai usar o desconto de fluxo de caixa. A gente vai direto para o método de valuation de Graham. A empresa livre lucro em 60 centavos de lucro por ação. Vou estimar uma taxa de crescimento alta, mais perto dos 16% para a companhia. Uma taxa de desconto também aqui nos 10%. E com isso, a gente chegaria num valuation, num preço justo de 10,69. Ou seja, a empresa atualmente, aqui no patamar dos 26 reais, estaria custando mais do que o dobro do que o seu preço justo. De acordo com o método de valuation de Graham, ela teria que ter um crescimento nos seus lucros mais perto aqui dos 35% para sequer chegar num valor justo de 20 reais. Um crescimento de 35% para os lucros da rede DOR é plausível? Talvez por um ano ou outro. Isso como uma média de crescimento a longo prazo, eu não acredito que seja plausível. Então, o nosso primeiro método de valuation está dizendo que a rede DOR está, sim, bem cara. Os outros métodos de valuation que a gente usa são baseados nos dividendos. E como ela não é uma empresa de dividendos, eu hoje vou fazer só mesmo a análise de Graham. Daqui a uns anos, quando a gente tiver mais dados, quando a gente já estiver começando a mostrar um patamar de fluxo de caixa livre que ela consiga manter, a gente possa aplicar o desconto de fluxo de caixa nela. Até lá, eu diria que seu preço justo estaria aqui no máximo num crescimento de 18% ou 17%. Então, eu idealmente só gostaria de comprar a empresa abaixo aqui de uns 12 reais. Muito longe do seu patamar atual, porque o mercado espera um grande crescimento dela e a enxerga como uma empresa de muita qualidade, mesmo tendo um histórico pequeno. Aliás, o histórico dela na bolsa é pequeno. E bem, isso já é suficiente para a gente ver que ela está bem cara. E, poxa, existem outras opções. Eu já fiz a análise da Fleury, se você quiser saber se ela está interessante para compra ou não. E mesmo a Mater Dei, vindo aí com um PL de 27 vezes quase 30, então, ainda esperando um crescimento relativamente grande. Então, em resumo, a minha perspectiva sobre a Redditora é que ela é uma empresa, sim, de muita qualidade e que deve ter bons resultados ao longo do tempo. Mas ela está muito cara, o que deve comprimir os nossos resultados ao longo do tempo. Claro que se você gosta muito da empresa, acredita que é a mais bem posicionada para se consolidar cada vez mais, você pode pagar caro numa empresa. Eu, particularmente, vendo a Fleury tão barata, pagando bons dividendos, tenho mais interesse por ela. E se você quiser saber até quanto você pode comprar a Fleury, dá uma procurada no canal que eu já fiz vídeo de valuation dela. Bom, o Bicho by Bicho vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo quando você gostaria de ver num próximo vídeo. Pede aí qual empresa você quer criar uma análise. Bons investimentos, bons aportes e até a próxima.